Fala pessoal, Breno Sobrinho aqui de novo e dessa vez vou trazer para vocês uma super lente da Sony 11mm f1.8 É uma lente ultra grande angular Para quem estava achando que as câmeras crop iriam desaparecer do mercado pelo crescimento das câmeras full frame Está aí, a Sony deu a resposta Ela lançou algumas lentes para a câmera crop Essa aqui é a 11mm E essa 11mm, sinceramente, ela me chamou muita atenção Eu estava precisando de uma lente grande angular e clara para fazer foto e vídeo à noite E eu gostei muito da qualidade ótica dela Uma lente pequenininha, super leve E eu vou utilizá-la aqui na minha Sony A6500 Ela está com uma 18-105, também tem vídeo dela aí no canal Essa queija aqui também bonita, com os detalhes em madeira Super versátil Também tem vídeo dela aí no canal E vou fazer uns testes aqui para ver como é que ela se sai na nossa Nossa Sony A6500 Que é uma câmera de sensor cropado, né Vamos lá, vou abrir rapidão essa lente aqui Vamos lá, unboxing rápido aqui da lente, ó Já está aqui na mão Um bolinho de manual Já dá para ver aqui que ela vem com um parasol Lente bem pequena, ó Vê que é pequenininha E poderosa Aqui na sua parte traseira, né Ela vem com seu monte em metal, né Tem as conexões eletrônicas da lente, né Para comandar foco automático Essa lente, ela possui dois motores de foco lineares Mesma coisa das lentes aí recém-lançadas da Sony Não deixando nada a desejar aí no foco automático E a Sony, né Ela é considerada um dos melhores focos automáticos do mercado, né Um foco automático ultra rápido Você pode reparar que existe uma borrachinha Para vedação de poeira, né De umidade de poeira Aqui na parte superior, né Tem algumas coisas impressas Dizendo que é 1.8, né Em mount A logo da Sony Controle de auto-foco E foco automático aqui direto na lente E um botãozinho, né De fixar o foco Acredito que ele possa ser customizável também Bem legal, bem bacana Ser bem útil aí para fotografia e vídeo E possui um anel de foco super suave Bem macio mesmo Aqui na parte da frente, né Ela é bem pequenininha, né Tirar a tampinha aqui Também tem algumas especificações aqui da lente Mostrando aqui que o filtro para ela é o 55mm Se você quiser utilizar um filtro ND nela E monte 1.8, 11mm E dizendo a distância focal dela Que ela pode focar de 0.15 metros Até o, né O 0.5 pés, né Ela vem um parasol Bem bacaninha também Tem uma parte vermelhinha Você encontra a outra parte vermelha no parasol É só encaixar E pronto, tá encaixado o parasol Ela é bem pequenininha Super leve E o parasol, né É para proteger a incidência dos raios solares, né No elemento frontal da lente E protege também de impactos, né Evita que tenha impacto aqui no elemento frontal da lente Que ele é um pouquinho saliente Deixa eu tirar aqui para você ver Por ser uma grande angular Ele é um pouquinho saliente O elemento frontal da lente O de trás nem tanto Mas o da frente sim Essa lente pesa 182 gramas É bem levinha No interior do corpo da lente Ela possui três elementos De lente esférica Que oferece uma excelente qualidade ótica E um diafragma de sete lâminas E ela fica assim, ó Na câmera Tem uma bolinha branca, ó E aqui também tem uma bolinha branca A gente encaixa fácil E pronto, já foi, ó Bem compacta Fica bem bonitinha na câmera, ó E sem enrolação Bora para a rua Bora fazer os testes de foto e vídeo Com essa super lente da Sony 11mm f1.8 Bora lá? Fala galera Estou aqui com a minha Sony A6500, ó E estamos com a 11mm f1.8 da Sony Acoplada aqui janela E vamos aqui para fazer os testes de imagem E de foto também Fazer umas fotos e uns vídeos aqui Com a Manu que está me filmando aí Para quem sempre pergunta Ela está filmando com uma Sony A74 Estamos usando uma 2470-28 Estamos gravando em 4K 24 frames por segundo E vamos lá para os testes Sem muita enrolação Bora lá? Então pessoal, já estou aqui Com a... Tudo preparado já A Manu já está posicionada já Nossa modelo de hoje E vou fazer uns takezinhos aqui Com a nossa Sony A6500 Com a 11mm f1.8, né? É uma super grande angular da Sony Para vocês verem, né? A capacidade dessa pequenininha aqui A Manu vai vir andando aqui Da pontinha do coqueiro para cá Já vou pegar o primeiro take dela aqui Caminhando devagarinho Vai um pouquinho mais para trás, Manu Até o final Até o final da folha do coqueiro E a Manu já pode vir caminhando Que eu já estou gravando aqui Desfilando Vou fazer um contra-luz aqui, ó No sol, ó Vamos fazer mais um takezinho, ó Quando eu falar já Ela já vai vir, ó 3, 2, gravando Pode vir Câmera na mão Parou aí Volta Vai fazer um contra-luz agora Pode vir Vai vir pertinho da câmera aqui agora Fazer uma bem do rosto, ó Você vê o nível de De distorção, ó Pouquíssimo Fazer um orbital, ó Achei com a mão aqui na câmera aqui, ó Bem na lente Isso, ó Top, né? Lente com a qualidade excelente Vem caminhando na minha direção agora Então... Próxima E aí E é isso, agora vamos lá para o teste de fotografia. Já vou botar no modo fotografia aqui, estou aqui em 1 barra 640 e f4, tá? Essa é a nossa configuração aqui para fotografia. Vou fazer aqui no modo paisagem para pegar esse ultra grande angular dela. Pegar bem debaixo aqui, 3, 2, pode vir? Vai. Vai voltar agora, voltou. Olha para trás, dá um giro. Isso. Vamos fazer uma aqui paradinha? Chega para frente, vai ficar meio inclinadinha assim, para pegar essa luz bonita aqui do sol. Vou configurar aqui de novo. Vou pegar uma de rosto aqui, deixa eu fechar um pouco aqui o viturador. Mexendo o cabelo. Pode mudar a pose. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar uma margem longe aqui, vou fazer uma aqui no meio dos coqueiros, vai vir caminhando aqui no meio do coqueiro, vou sair um pouco do ângulo, vai lá, vem lá da praia caminhando, pode vir. Tchau, tchau. E é isso então, esses foram os testes aqui com a nossa 11mm 1.8, deixa aí no comentário o que você achou dessa lente aí, eu gostei bastante aqui, é uma lente de ultra grande angular, com preço super em conta em comparação às lentes atuais da Sony, e 1.8 né, clarinha. E aí, acredito que você também tenha ficado impressionado com o desempenho dessa pequenininha aqui, né, Sony 11mm 1.8 né, e eu acho difícil né, você conseguir encontrar uma ultra grande angular assim, clara desse jeito, com foco automático super rápido, com essa nitidez incrível que você viu nas fotos e vídeos, numa faixa de preço dessas né. Então, se você gostou, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, e até a próxima.